e aí meus queridos amigos tudo bem com vocês já está de volta hoje para trazer mais um super game play de fernibus coach simulator a gente estaria fazendo aí uma live né como ficou programado eu tá aí apresentando a avan e que eu comprei foi uma dlc que eu adquiri na este aí o valor de 18 reais aí né esse veículo chamado mercedes bens acho que é wdl van sendo que cara eu apresentar isso numa live mas não foi possível não foi possível porque a internet aqui não está ajudando entendeu minha conexão não anda das melhores e essa avança dá pra usar ela nesse modo aqui módulo transporte ou então andar livre como não quero só ficar andando livre e quero levar algum passageiro para seu destino vou botar em transporte vem aqui em editar escolhe o trajeto desculpe que eu tomei rouco apesar que aqui não está frio mas é de tanto beber água gelada por causa do calor agora a gente vai trazer escolher um trajeto aqui eu vou fazer um trajeto curto e ao mesmo tempo habilitar alguma algum percurso que não foi habilitado ainda a gente vai vir até aqui até esse ponto aqui de billy field e aí vai ser só isso mesmo que a gente vai fazer não vou estender mais além disso não para não ficar um game play long entendeu meus amigos então vamos dar um save aqui e agora botar em próximo para carregar nosso trajeto tem essa van aqui também cara essa daqui eu não precisei comprar nossa daqui eu adquiri ela gratuitamente é uma dlc gratuita para quem tem esse jogo aí já instalado original é claro né e aqui é a van e nessas opções aqui que está em cinza ainda é os veículos que falta eu comprar ou habilitar essa escane aqui eu não sei se habilita ela durante o jogo mas eu sei que tem ela vendendo lá também essa vdl aqui ainda tem que habilitar também então vamos de van mesmo vamos de branquinho posso botar outras cores aqui mas é melhor de branquinho mesmo sabe vai ficar uma coisa mais realística e começar jogo se você é novo por aqui e ou então está sempre passando aqui de rolê aqui sem ter nenhum vínculo com Gaia inscreva-se para outros conteúdos dessa mesma natureza aqui no seu humilde canal Começar a vender aqui nossas Nossas passagens digitais Tá querendo fazer mais trajeto aí Mas o problema é o que eu já falei Já falei em outros vídeos aí Eu tô com pouco espaço no HD, entendeu? Não posso tá renderizando o vídeo muito grande Até porque depois pra editar e passar ele no Sony Vegas Pô, é um caso sério, mano Ou então até mesmo, pra me enviar direto pro YouTube E essa qualidade aqui que eu tô gravando Deixa o vídeo muito pesado, entendeu? Então eu não posso sair assim, é... Causando estardalhaço Vamos sentar aqui E começar a nossa jornada Olha que som gostoso, ó O som que a van faz Agora eu tô preocupado com esse engarrafamento aí Essas metrópoles aqui São danadas pra ser povoadas Ainda mais que a gente tá jogando durante o dia, né? Não tá mais de noite nem de madrugada Tinha o problema do nevoeiro e da neve Tá atrapalhando a nossa visão Mas aqui, embora dê pra enxergar bem Tem esse problema aí de ter muito veículo na rua Muito polvoamento Vou cair pra cá logo Porque aqui é reta E já vai ficar verde lá também, né? Bora, bora Vou cortar ele ainda, hein Vou cortar, mano Por pressa Eu acho de fazer um serviço eficiente, sabe? Pensei que fosse demorar mais Deixa eu botar esse mapa aqui menor Muito grande Botar menor pra gente enxergar melhor, né? Opa, acho que tô eu passando aqui da velocidade Não pode não Eu sei que aqui dá pra passar mais, né? Mas a máquina tá falando que tem que Ser na base dos 50 Então vamos fazer 50 Até ela liberar aí pra mim fazer mais que isso E à medida aí que a gente For habilitando as pistas Eu vou aí gravando os vídeos No canal E vocês vão acompanhando aí O desenrolar aí O desenvolver aí do Do meu progresso no jogo aí É claro que muita coisa eu vou jogar em off, né? Mas sempre que eu puder Vou procurar fazer aí Progressos novos Através de vídeos aí Pra vocês acompanharem junto comigo aí a jornada E agora eu posso fazer 100zinho aqui Isso é uma maravilha, cara Olha como é que o dia tá radiante, cara Bom, 160 pra chegar Já corremos aí 40 quilômetros aí Da nossa Da nossa viagem Posso me empolgar não? Porque daqui a pouco vai vir umas curvas aí Ou sinal também, né? Ou sinalizador aí de velocidade Tá sempre ligado nisso, cara Depois que se empolga já era Bom, a gente tava correndo quase as 115, viu? É, o ônibus não atinge mais do que 100 Aí Aí uma novidade dessa, né? A gente se empolga Ó, já tem que frear, ó Só demora mais um pouco, cara É, não ia parar tempo Dá a impressão que tá muito distante Mas não tá Do jeito que esse carro aqui é leve Ele não ia parar, cara Ia acabar colidindo Ó Espero que ninguém avance Que ainda tá na minha vez ainda Aê, garoto Se comportaram Não avançaram o sinal E eles fazem isso de um esconder, mano Se eles veem que a pessoa que tá jogando Tem medo de De partir pro sinal Eles partem na minha frente É que eu posso fazer 100zinho Apesar que eu já passei de 100 faz tempo Caraca, ainda falta 126 ainda Pra gente atingir a nossa Nossa merda É, é um longo percurso Eu tô correndo a 110 por hora, mano Apesar que eu já fiz Aqui já 80 Eu enxerguei na hora ali A sinalização Senão já ia dar ruim Já ia fazer 100, 110 ali Ia ser punido no ranking O cara vai cair um descaimento Pra direita E é uma subida Essa vegetação tá linda E olha que o anti-aliasing Tá desativado Eu tirei o anti-aliasing O jogo parar de ficar Fechando, porque o jogo tava até Travando aqui, de tanto gráfico Tava quase no máximo O meu PC não é robusto O suficiente pra rodar isso aqui no máximo Acredite, cara Chegou aqui Tem um gráfico Que, meu Deus Você tá vendo aí, né E ele não tá no máximo Sempre de atividade no sinalizador Bom, e falta aí um pouco mais de 90 km por hora Pra gente atingir a nossa meta Nosso destino Pensei que eu ia subir aquele... Ah, não acredito, cara Pô, bem mole agora, mano Caraca, fiz uma bandalha danada agora, mano Ainda cortei ainda Consegui cortar, cara Eu vi que o carro não ia frear tempo Tive que sair cortando, mano Tudo pra evitar a colisão É melhor a bandalha do que a colisão Eu penso assim Não gosto de fazer isso, não Só gosto de respeitar o trânsito Mas, pô Esse carro aqui é meio estranho, cara Ele não freia tempo, não A pessoa tem que começar a frear muito Antes de chegar perto do veículo Tá bom Cometi uma infração ali, né De respeitar o trânsito Mas pelo menos não... Não colidi Fui piloto ali pra desviar deles E nós temos ainda o que? 84 quilômetros Tem um chãozinho pra gente correr ainda Aqui tem um chãozinho pra gente correr ainda E aí 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 70 quilômetros ainda Viajo longa E olha que é um trajeto só Nem marquei Dois ou três trajetos a mais Imagina se eu faço isso Era por isso que eu tava querendo fazer em live As gameplays com essa van aqui Entendeu? Mas a internet não tá contribuindo O Zopilote aqui não tá Não tá chegando junto comigo, sabe? Ainda mais que esse jogo aqui, cara Pra mim jogar ele Eu tenho que tá conectado com a minha conta da Ashing Entendeu? Ele tá enviando informação pra mim lá da Ashing Aí já pesa Aí junta com o renderizador Mais a live ainda, entendeu? Eu calculo que tenha sido isso, cara A causa de eu não ter conseguido fazer live desse jogo aqui Mais É uma pena Porque é uma pena isso Live daria pra fazer bem mais coisa Mas tudo bem A gente A paciência a gente chega lá A gente consegue fazer a série pro canal assim mesmo Opa Caraca, de novo, cara Eu passei dos 50 Agora pode fazer 100 Por falar em 50 Falta Em torno aí de 50 km Pra gente Finalizar o nosso corre de hoje Agora tem que ter atividade Tem que ter atividade aí Na hora de frear, mano Pode se empolgar muito 40 km Ó, já tô freando Até deixar em 80 A velocidade desses veículos aí que tá na frente Engana muito, cara Engana pra caraca Se fosse uma mão só Na outra pista Também na outra faixa Se fosse a mesma mão Eu cortava eles Mas como o Noel Eu não posso fazer isso Tem que ir respeitando 30 km 30 km Deve vir freno antes, viu Eu sei que se eu não faço isso Não ia conseguir parar o carro Olha a fila indiana, ó Uma turma boa ali, mano Delicismo de botar gente de cartigo no sinal, hein Os capricham mesmo É, quase 15 quilômetros Pra gente chegar É uma subida, hein Tipo uma serra, ó Angelica É, quase um Tipo um Tipo de botar gente de cartio Tá joven Tipo de botar gente de cartão Vamos lá Tipo do Tipo de botar gente de cartia Esse É, sete quilômetros De 15 para o A7 Deu um... Ah, não, 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 não Sorte Caraca, rapidinho apareceu a sinalização ali Sei lá, eu acredito que ainda vou ser punido, cara Deu uns molhos aí na aceleração aí Aí como eu tava dizendo De 15 para a 7 foi uma mudança bem drástica, hein Dei uma avançada boa, mano Não era pra ter ficado naquela mão de lá, mano Eu vou ter que... Ah, já posso ir Filha indiana de novo Ah, agora eu vou cair pra direita, mano Tô pressa Meus passageiros também têm pressa Ah, já estamos chegando Aí chegamos Vou conhecer agora a nossa nova localização Belefeld 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 Tchau, tchau Tchau, tchau